Para ajudar as pessoas a enfrentarem o dia a dia com mais leveza, dois terapeutas resolveram oferecer sessões de meditação na Universidade de Brasília. Eles garantem que a prática ajuda a manter saúde mental no ambiente acadêmico. Porque o aluno, além do estresse da própria vida acadêmica, tem o estresse de casa, tem o estresse econômico, tem o estresse financeiro, tem as demandas dos pais. Esse estresse é bastante diminuído porque, ao praticar a meditação, você vai primeiro identificando as causas dos estresses. A meditação é uma parte do pressuposto que é necessário fazer uma pausa para refletir e só então pensar em soluções para os problemas cotidianos. A entrada na meditação vai fornecer com que cada um tenha um lugar de criatividade e de resolução de tudo o que acontece na própria vida. Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins e a ressignificação de tudo isso. Nada não tem solução. Muitas vezes a solução que existe é o aguardar. Depois de aprenderem a controlar a respiração e os pensamentos, o sentimento é de leveza e tranquilidade. Alguns alunos que participaram da atividade garantem que vão incorporar a prática ao dia a dia. Estavam precisando muito dar uma relaxada, meditar, porque estou ficando muito estressada, principalmente por causa de política e essa coisa toda. Eu pratico e eu acho muito interessante, eu acho que eu tenho uma vida antes e depois da meditação, então eu recomendo porque é muito bom. As sessões ocorrem às terças-feiras, das 9 às 10 horas da manhã, no Amfiteatro 10. Podem participar estudantes e servidores dispostos a aprender um pouco mais sobre a prática de meditação.